Gente, bem-vindos a mais... Desculpa, tá lá. Vamos lá? Pronta. If you're lonely, if you're lonely now, tonight... Bem-vindos a mais um Tomedcast, um podcast pra você que, assim como nós, está completamente medicado. Esse, na verdade, não é o nome do podcast, mas poderia tranquilamente ser. Porque, afinal de contas, quem nos conhece, sabe. Enfim, está começando mais um episódio do Avisa Chegando. E esse episódio é sobre terapia. A gente vai aprofundar em muitos temas sérios. Não vai ser um episódio engraçadinho. Olha, espero que não, porque é um tema sério. Eu gostaria da atenção de todos vocês. Então, roda a vinheta. A gente fez completamente, né? Completamente ao contrário. A gente está precisando de uma sessão de terapia. Toda vez é isso, cara. Toda vez é isso. Não, mas é sério. Faz quanto tempo que você faz terapia? Eu faço há pelo menos 20 anos. E não resolveu. E não resolveu nada. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Não, mas eu faço... A gente falou do Tomé de Cast, mas realmente esse quase foi o nome do programa. A gente pensou um tempo mesmo em usar esse nome. Porque assim, as pessoas falavam, né? As pessoas falavam, ai, quando acabar a terapia, todo mundo vai sair bem, seres humanos melhores. We are the world, mas... Pandemia. Pandemia. Eu falei, o quê? Terapia já. Terapia já começou. Infelizmente, ninguém saiu melhor. Nota, sim. Coringuei faz tempo. E, na verdade, quem não fazia terapia, começou a fazer. Quem não tomava remédio, começou a tomar. Esse foi o resultado da pandemia. Não foi nada... Total, imagina. Bom pra ninguém. Bom pra ninguém. As pessoas achavam que a gente ia sair mais consciente. Saiu todo mundo mais louco do que já tava. Todo mundo mais louco, imagina. E mais deprimido. E mais tempo em casa. Ansioso. Ansioso. Sem dormir. Pânico. Ai, tudo isso que a gente sabe bem. Tudo isso que a gente pegou a mistura no caldeirão e tá sentindo. Bom, tem uma pessoa aqui que também tem uma experiência com terapia. E mandou a sua história para nósotras. Vamos ouvir agora a história sobre terapia do nosso programa de hoje. Eu e meu marido estamos casados há oito anos. A gente tem discussões normais de casal, mas eu sempre insisti pra ele fazer terapia, pra melhorar algumas coisas, mas ele nunca levou a sério. No começo de 2020, eu consegui convencer ele a fazer. Só que depois de criar essa rotina, ele ficou um pouco mais distante de mim. A gente tava brigando menos, claro, mas eu percebo que ele tá menos carinhoso do que antes. Fizemos uma sessão juntos e o terapeuta dele discordou de mim o tempo todo. Eu sinto que o terapeuta dele o coloca contra mim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se é meu direito pedir pra ele trocar de terapeuta, mas eu também não sei agir de outra forma. O que vocês acham? Essa história tem muitas... Bem-vindo ao quadro camadas. Não, muitas camadas. Calma, calma. Primeiro de tudo, não há mais o que fazer. Boa sorte, arrumar outro marido. Próximo! Primeiro de tudo, vá curtir. Vá curtir, aproveita, verão. Tem 28 anos. Corre, boba. Tem a gente que já passou da idade. Já fui, que a gente que já foi. Arrumar o marido que tem. É isso que a gente tem. Não desperdi. Você faz terapia pra tentar ficar. Nossa, pra tentar ficar, pra manter essa relação. É. Caraca. De repente, ele não gosta mais dela. Não, total, ele talvez tenha entendido que ele não gosta mais dela. Mas, se esse terapeuta é tão bom a ponto de fazê-lo, entender que não gosta mais dela, ensina a terminar com, né? Ensina a terminar esse relacionamento. Entender que tem que dar um basta. Porque a terapia... Bati a mão aqui. Tá rodando ainda. Que susto. A terapia serve pra você se conhecer e aprender a se comunicar melhor com as pessoas. É, exatamente. Sentir aquele baque e aprender a repassar isso da melhor forma possível, né? Exatamente. Porque as coisas a gente vai continuar sentindo. Mas como que a gente lida com isso... É exatamente isso. É. Tipo, ah, eu comecei a fazer terapia porque eu tinha muitos ciúmes. Tá, você não necessariamente vai parar de sentir esses ciúmes, mas você vai aprender a lidar com ele. Exatamente. Caiu meu brinco. E glória a Maria. E caiu meu brinco. Foi glória a Maria que caiu. E caiu meu brinco. Tá. Então ele se afastou dela. Então talvez ele esteja nesse momento de se entender, de perceber que ele não é tão afim assim dela. Só que tem o agravante deles terem ido pra terapia de casal com o terapeuta dele. Que já não gosta muito dela. Que não gosta muito dela. Eu tenho terapeuta, uma terapeuta, o Sérgio tem outro terapeuta. Exatamente a mesma situação. E a gente eventualmente vai na terapia de casal com a minha terapeuta. Só que daí é o contrário. A minha terapeuta não fica me defendendo. Ela fica me criticando. Eu também. Ai, foi horrível. Ai, que ódio. Quando a gente foi junto, a minha terapeuta, ela ficava... Peraí, você é minha terapeuta. E você me conhece, sabe dos meus traumas. Não, não, não. Não é nada disso que o João tá querendo dizer, Mariana. Você tá louca. Foi isso sim. Sai os dois. Sai os dois daqui. Então, namora com ele, então. Você sabe o quanto eu sou louca. Você sabe o quanto eu sou sensível. Como tá falando isso pra mim. Tá me desautorizando na frente dele. Ele vai usar isso como munição contra mim. Ai, isso é muito ruim. Horrível. É, não. Porque todo mundo que eu falo que, ai, eventualmente o Sérgio vai na minha terapia. As pessoas falam com a sua terapeuta, aí ela fica te defendendo. Não, é o contrário. É péssimo. Mas também vocês iam fazer com quem? Com uma terceira pessoa que não entende nada. Só que aqui, agora, a gente... Eu quero muito ir no terapeuta dele. Pra ir lá dar a sua versão dessa história. Pra dar a versão da minha história. Porque, às vezes, ele volta assim... Como foi? Foi bom. Foi bom. Não, peraí. Foi bom nada. Peraí. Eu aqui com um triplex na cabeça e foi bom. Triplex na cabeça. Eu choro. Falo de infância. Tenho catarsis na minha sessão de terapia. O Sérgio volta. Ah, foi legal. Ele me falou que eu tô sobrecarregada. Não. Peraí. Peraí. Mexa nessa infância aí. Cava com trauma. Acha alguma coisa. Vamos trabalhar alguma coisa. Eu quero que você saia chorando dessa terapia. Arrasado, preciso deitar. Não consigo nem continuar o dia. Exatamente. Vou passar o dia sem falar. Não, mas é porque é o que a gente espera. É. Que as pessoas... Mas também, às vezes, as pessoas não têm tantas questões como... Não é que eu tenho que ler. As duas loucas. Que voltam da terapia. E será que eu tenho que levar essa questão de expectativa pra terapia? Claramente. Claramente, né? Mas é porque tem uma coisa. Os homens nunca vão. Não. Eles demoram muito mais pra procurar um médico quando estão doentes. Exatamente. Se eles não cuidam da saúde física, a emocional é uma grande fiscura, né? A mental não existe. E o Fred... Eu amo que o Fred é a nossa representação aqui da geração Z. A gente tem a cota da geração Z. Força Z. Força Z. Só que a galera mais da nossa idade, 30 a mais, principalmente... As mulheres não, mas os homens, eles estão com problema. Bringaram com a esposa. Eles não vão se reunir pra falar sobre isso. É muito louco. Isso é muito triste. Eu vejo, às vezes, o Sérgio, tipo, sei lá, o amigo dele briga com o namorado e vem aqui em casa. Vão falar sobre qualquer coisa menos isso. Não. A gente é tipo... A geração Z tá falando, né? Tá falando mais. Tá se abrindo. Se coloca vulnerável pros amigos? Ele tá precisando de uma terapia também. Claramente. É. Seguro. É. É. Isso é muito importante. Eu vejo que os homens, num geral, né? Claro. Não todos. Mas os homens, num geral, têm muita dificuldade de se colocar vulnerável. Sim. E aí a gente vai pro tema masculinidade tóxica. Frágil. É, exatamente. Patriarcado. Que sempre vem com esse peso de que o homem tem que ser o comedor. O que é bom. A mulher que é louca, coitada, que tá ali chorando. A gente já vai pra outro programa. Ah, e de repente o tema mudou. E o tema agora é masculinidade. E a gente precisa de uma sessão de terapia pra falar sobre isso. Mandando pro terapeuta. Como é que você tá essa semana? Não, mas eu acho muito bizarro isso. O Sérgio não é um cara avesso à terapia. Ele sempre fez, desde criança, porque ele teve, enfim, questões. Ah, trabalha desde muito novo, né? É, trabalha desde muito novo. Só que eu vejo que ele não aproveita aquele dinheiro. Aquele dinheiro. Esse investimento. Investido ali. Eu falo, tira o suco da terapia. E às vezes tá tudo bem. A gente é muito complexo, né? Muito complexo. Essa é a verdade. Muito complexo. E a terapia sempre foi um lugar de... Vai lavar uma louça, né? Depressão é só lavar. Lava uma louça. Quem tem depressão é porque tem tempo pra ter. E não é isso, né? Eu fiz terapia pela primeira vez com 19 anos. Que eu tava passando por um término traumático. Aí depois eu fui fazer com 21. Porque meus pais tinham se separado. Depois eu fiz, sei lá, com 23. Por causa de outro término. Meu Deus. O pessoal que termina com você. Nossa, a gente deixa. Tudo me leva pra terapia. Mas que bom que eu me trato. É, e tô ótima agora. E aí depois eu comecei a fazer com uns 25. E faço há seis anos assim, continuamente. Semanalmente, não paro. A minha terapeuta falou uma coisa esses dias que eu fiquei com ódio. Que ela falou assim, Sofia é rata de terapia. Que rata de terapia? Isso, rata de terapia. É um jeito moderno de chamar de maluca? Completamente dependente da terapeuta. Eu queria ser rata de academia, não rata de terapia. Agora a gente escolheu a prioridade errada. E tá adiantando? Nada. Não, eu melhorei. Muito. A gente melhorou bastante. Muito. Eu ou você? Não, você. Eu sempre fui ótima. Eu melhorei muito. Muito. Não dava pra conviver. Uma completa maluca. Não, mas somos. Somos. No geral. As traumatizadinhas. Cá pra nós. Tudo traumatizada. Tudo traumatizada. Nossa geração, tudo bando de maluco, né? Por quê? Porque os pais não fizeram terapia. Exatamente. E jogaram tudo pra gente. E agora a gente que tem que... Todo mundo bando de maluco. Eu tenho pessoas que... Não vou falar quem é. Que a gente é da minha própria família. Famosa. É da minha própria família. Imagina. Que fazem uma coisa que é maravilhosa. Que eles já são adultos, casados, crescidos, enfim. E a conta da terapeuta, eles mandam pro pai. Porque... Maravilhoso. Eu trato a minha relação com você na terapia. Então é você que vai pagar. Você que me deu esses traumas. E o pai paga? Paga. Talvez o pai concorde. Talvez o pai concorde. É, tem um pouco de culpa ali, né? É. Mas eu ouvi uma coisa esses dias. Que as pessoas pós-pandemia iam sair... Supostamente, né? Sairiam melhores. Com a cabeça mais altruísta. We are the world. Imagine. Só que assim... A galera saiu muito mais maluca. Quem não fazia terapia começou a fazer. Quem não tomava remédio começou a tomar. Eu acho que foi assim... Um salto pra loucura. Total. O que tava todo mundo fingindo que tá tudo bem. De repente fez... Meu Deus! Ai, que susto! Era o meu copo. Eu achei que era gatinha. Eu achei que fosse a parte do acting. Ai, meu Deus! Ai, que susto! A loucura! Era o meu próprio copo de água. Tem alguém precisando tomar remédio. Eu não tô boa. Eu nunca mais fiquei tão bem na cabeça. Já não era boa. Hoje em dia... Pior ainda. Mas eu acho que tem uma coisa positiva de tudo isso, se é que tem. A galera tá expurgando tudo. A galera tá falando sobre... Eu tô sentindo muito esse movimento, assim. Total, né? A galera falando de pai e mãe mesmo. Falando de infância. De trauma. De trauma. Porque antes a gente ficava com vergonhinha, né? Ai, não vou falar sobre isso. Porque vou me achar maluquinha. Super. O que eu realmente sou. Mas sempre teve isso. Não, ninguém... Nossa família é ótima, né? A nossa família é perfeita. Não, imagina. Toda família é estragada. Toda família é estragada. Não, mas eu acho ótimo. A defesa da família é tradicional e estragada. Mas é, todo mundo tem. Eu acho ótimo que a gente tá falando sobre isso. E tá virando, assim... É óbvio que não pode virar uma grande loucura coletiva. Mas eu sinto que tá virando meio que um... Sabe? Uma lavagem coletiva. Exatamente. Uma lavagem de alma coletiva. Tá todo mundo falando. E eu acho ótimo, porque tá todo mundo entendendo que todo mundo tem problema. Que tá tudo bem. Que tá tudo bem ser louco. Tá tudo bem não tá tudo bem. Tá tudo bem não tá tudo bem. Mas assim, também a gente entende que não dá pra permanecer nesse lugar de maluquice. Exatamente. Que é tipo... Então tá, tá todo mundo louco, mas não é pra aceitar isso e ficar em casa. Exatamente. Então vamos procurar ajuda. Como é que a gente pode melhorar? A gente conta da nossa experiência. Qual experiência? Qual experiência? Qual das? A gente diz que não sabe. Qual experiência? Que eu falei, eu sei que essa coisa de grupo, de falar. Claro. Foi maravilhosa. Foi uma das melhores experiências da minha vida, Mariana. Foi? Foi muito... Eu sei. A gente tá indo porque é engraçado, mas... Porque é engraçado. Quer dizer, não é engraçado. Engraçado pra quem, né? É. Não, é engraçada a situação, porque é uma situação inesperada. Mais que engraçada, é uma situação inesperada. Inesperada. Recebi uma indicação. Tá, conta a sua história. Quer contar a sua versão? Pode ser. Não, eu tava em casa. E é isso que Mariana me manda uma mensagem com um convite um tanto quanto inusitado. Aí vai pra você. Ei, o que você vai fazer hoje? Não sei, tô de bobeira. E você? Vamos no Neuróticos Anônimos. Eu disse, o quê? Fiz o quê? Falei, vamos. Descobri que tinha um do lado da sua casa. Do lado. Do lado. Falei, vamos. Não dá mais. Não dá mais. Eu tô com muitas questões. A gente não tá boa. A gente não tá boa. Isso foi antes de pandemia. Isso foi antes de pandemia. E aí... A gente já não tava boa. Não, não há muito tempo. E existe esse grupo de apoio que se chama Neuráticos. Neuráticos. Neuróticos Anônimos. Mariana descobriu que... Quem te indicou? Não, ninguém. Ninguém. Ninguém falou que era pra mim. E aí eu falei, Mariana. Tá, vamos. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Aí chega... Não, espera. Tinha gente em casa. Nesse dia, os amigos do Sérgio. Aí, onde é que vocês vão? E a gente, numa palestra sobre feminismo. Constrangidez. Você tá vendo? A gente fala que tá curada, né? Que tá curada. Não tá, é. Mas a gente ainda... Não, mas naquela época, naquela época a gente não tava. Agora estamos. Era dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Um grupo de apoio mesmo. É. E aí a gente chegou. E... E eu falei, não, eu vim, né? Enfim, quero conhecer tudo. Trouxe minha amiga. Não falei nada. Aí todo mundo dá o depoimento. Depoimentos fortíssimos. Lindos, maravilhosos. Que fazem toda a diferença. Sim. Dei meu depoimento. Me emocionei. Não sei o quê. E aí quando eu olho pro lado... Não, não, calma. Não, não, não. O coordenador, não foi? Aí... Porque ele... Primeiro eles falam... A memória foi com Deus. A memória que infelizmente já foi com Deus faz tempo. É. As pessoas... A oradora lá... Coordenadora. A coordenadora, ela fala que nós somos as pessoas mais importantes daquela... Como todo grupo de apoio, né? Sim, quando é a primeira vez. Daquele dia, abre o espaço, você falou, chorou, se emocionou e tal. E eu assim... Eu devo confessar que eu tava meio bloqueada. Você tava indo mais dando uma força pra mim. Meu Deus, Mariana, onde foi que você me meteu? Meu Deus, meu Deus. E aí começaram as pessoas a dar um círculo, né? Cada um deu o seu relato. Alguns relatos bem curiosos, né? Que é muito bizarro como... De novo, as pessoas são muito complexas. Como coisas tão pequenas afetam tanto. Coisa que pra mim é tipo... Ai, nossa, muita pessoa pira com isso. É, não, mas pra várias pessoas isso é muito sério. Às vezes eu levo coisas na terapia que eu falo... Ai, tá parecendo besteira, né? E aí minha terapeuta fala... Cara, você tá te incomodando, não é besteira. Claramente. E aí começou esse círculo e tal. Todo mundo falando. E aí chegou na minha vez. E eu... Não, não. Hoje eu só vim pra acompanhar minha amiga. E virou uma mulher. Uma das participantes ali falou... Ah, amiga veio só escutar. A amiga não veio falar nada, não. A gente quer ouvir a amiga. Eu fiz... Oi? Você acha que eu tenho problemas? Eu lembro minha cara. E não é que eu comecei a falar... Deu 30 segundos e tava chorando. Realmente. É muita coisa, sabe? Eu comecei... Ai, oi, tudo bem? Às vezes eu sou nervosa. Começou a chorar. Você tá chorando agora? Não, é que eu lembrei. Ficou emocionada, né? Tudo louco. Completamente maluco. Completamente maluco. E aí comecei a chorar. Eu leio pra Mariana. Mariana tava se emocionando com a minha história. Cara, tudo isso aqui. Puro catarro. Puro catarro. Falei que tava nervosa. Coisas que nem eu sabia. Isso porque eu faço terapia. E aí a gente saiu de lá, assim... Transformadas. Transformadas. Tão ótimo. A gente saiu muito... Uou, o mundo é nosso, né? O mundo é nosso, a gente pode vencer, não estamos sozinhas. Aí a gente voltou pra minha casa, dava os amigos do Sérgio. Como é que foi a palestra sobre feminismo? Aí foi ótimo. Paladras sobre... Ai, muita coisa, né? O empoderamento. Não, total, muita coisa. Mulheres que correm com lobos. Tinha nada disso. Foi exatamente isso. Nossa, essa experiência foi realmente muito... Foi muito boa. Muito marcante. Foi muito boa, foi muito boa. Vem cá, vamos ler algumas notícias bizarras? Porque tem vários tipos de terapia, né? E a gente pesquisou aqui, a gente viu alguns tipos, como essa. Atrás de relaxamento e flexibilidade, terapia japonesa embrulha adultos. Gente, essa pra mim, essa pra mim foi muito sensacional. É que a imagem é muito boa também. Que é uma imagem de um cara completamente embrulhado num paninho. Ele tá tipo num útero, né? Uma coisa... Será que a associação das pessoas embrulhadas vai ficar chateada com a gente? Ah, meu amor, pode ser que fique, mas pra mim é um tanto quanto inusitado. Não, assim, pode ser que amanhã a gente esteja embrulhada num pano. Porque a gente já fez de um tudo. De um tudo. De terapia. De um monte de... Pensando numa terapia. Ai, deixa eu contar essa. Eu acho ótima. Não, eu tive uma experiência... Ai, gente, eu gastei tanto dinheiro com coisas tão malucas na minha vida. Tão malucas, pudesse recuperar esse dinheiro hoje, tava bem. Nossa, o Sérgio dava risada, mas ele não me condenava, porque ele sabia que eu tava sempre numa procura. A gente tem maridos que apoiam muito as nossas... É, o Sérgio menos. Menos que o João. Mas ele não fala, não vai fazer. Ele só fala... Ah, então vai, vai, vai. Aí vai. E aí eu fui numa mulher, uma vez, uma época na minha vida, que era, supostamente, pra gordurinha localizada. E até aí faz uma massagem modeladora. Ah, vamos, né? Que é um investimento caro, mas é um investimento que você sabe que faz resultado. Só que essa mulher que eu ia, era ela e a filha. Aí tinha todo um... Assim, você entrava, tinha um velas, aromas, toda uma loucura, assim. E ela tinha uma terapia de reduzir gordura localizada, costurando com a mão a sua loucura. A sua loucura? A sua gordura. Costurando a sua loucura. E ela ficava assim, ó. Tô costurando aqui, não tem mais. Isso é muito bom. Eu gravava um pranjo de uma pala pra fazer isso. Isso é muito bom. E ela não usava nada? Não usava nada. Ela nem encostava em você? Não, é, costurava. A memória foi com Deus, acabou. Não, ela encostava em mim e ficava fazendo coisa assim. Tô costurando. E aí eu levei o Sérgio um dia. E eu saí achando que... Uau, eu tô sequinha. Costurei tudo. E vai devagar, não posso fazer nada. Acabei de ser operada. Eu levei o Sérgio uma vez. Falei, ah, vai ver, né? Ele saiu de la Sofia. Você é completamente louca. Pega esse dinheiro todo. Exatamente. E faz terapia. E faz terapia. E faz terapia. E vai na sua terapia. Ah, já fiz várias coisas. Eu também, já fiz muitas coisas. Então, mas aí tem o... Ah, mas voltando pra terapia japonesa que embrulha adultos. É muito claustrofóbico isso. Pra mim, é muito claustrofóbico. Eu, inclusive, tenho questões com o elevador até hoje. Aqui, fala que a própria é ela falando. Eu tenho questões... Detesto. Tem muita claustrofobia. Sofia morava na época do auge da minha questão com o elevador. Era o quê? Décimo terceiro? Décimo segundo. Décimo segundo andar e eu subia de escada. E às vezes eu ia. Você já foi comigo algumas vezes. Mas às vezes eu falava, Mari, desculpa, eu te amo muito. Infelizmente, eu vou só na descida. Mas eu só vou na descida. Não tenho como subir 12 andares com você. E eu ia. Mas tá ótimo hoje em dia. Super, imagina. Agora eu venho de elevador e não subia aqui nenhuma vez de escada. É verdade. Já desci. Já desceu? Já desci. Já? Ah, mas pra baixo todo santo ajuda. Ah, eu vou aproveitar pra fazer o exercício. João foi comigo, como um bom marido. Ah, que fofo. Mas eu não me importo de sozinha. Tipo, se eu chego em algum lugar e falo, ah, são, sei lá, sete andares e eu olhei. Não fui com a cara do elevador. Eu falo, vou de escada. E todo mundo, não, então a gente vai com você. Eu falo, não, eu tô, vai indo. Tá tudo bem. Tô de boa sozinha. Aí eu paro. A gente foi na casa de uma amiga esses dias que a gente subiu de escada. Foi. Só que era baixo o andar. Só que tinham três lances de... Era no quarto andar. Aí, eu e Sofia, imagina, vamos, tranquilinho, quatro andares. Só que era assim, térreo, play, garagem um, garagem dois, não sei o quê. Três, quatro andares, deu oito. Exatamente, eram vinte andares. Tô chegando no quarto. Chegou pingando, não, tá tudo bem. Só com a boca seca. Não, só com o pio d'água, só com o pio d'água. Mas, enfim, então a gente concluiu que essa terapia do embrulho aqui da pessoa... Pra gente, não era tão boa. Agora, uma terapia que daria pra eu fazer, com certeza, é participantes de terapia anti-estresse destroem carros e TVs na Espanha. Sessão foi realizada antes de festa regional em Casterron. Público do evento pôde participar dessa sessão de destruição. Isso é uma catarse mesmo, coletiva. É perigoso, né, você se machucar numa dessa. E são várias pessoas juntas, né? Então você tá ali com um taco... De repente... De repente, no amiguinho. De repente, no amiguinho. De repente, foi no amiguinho e não é o que fazer. Que seria muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor você poder escolher algumas pessoas. E falar, infelizmente, eu vou ter que te bater hoje. É, infelizmente, não tá dando. Pra eu superar esse sentimento dentro de mim. Mas esse é muito bom. Você pode quebrar o que você quiser. Você vai sai socando tudo. Você já fez cena que você podia quebrar as coisas? Não é uma delícia. Muito bom. Não é uma delícia. Muito bom. Tem uma... Lá em... Ah... Eita! Amor à vida? Amor além da vida? Lei do amor. Não, amor à vida. Tinha uma cena que eu levava, tipo, uma tacada de beisebol na cabeça. E aí pegava fogo. E aí isso de bater. Por isso que eu tô falando isso. E era a Fernanda Machado que tava fazendo a cena comigo. E aí é óbvio que não era uma tacada de beisebol. Que ela queria me desmaiar. Ah, eles deram um bastão meio de borracha. Mas mesmo assim, um bastão de borracha... Tipo, que seja um macarrão de piscina. Exatamente. E ela deu na minha testa. Sem querer. Mentira. Me deu fortíssimo. E eu já caí assim. Talvez tenha ficado desmaiada. De repente eu desmaiei de verdade. Meu Deus, que perigo. Foi muito forte. Que perigoso. Perigoso, mas coitada. Fernanda, te amo. Eu sei. Será, Fernanda? Será, Fernanda? Você dorme bem com isso até hoje? Pode ser. Também tem uma cicatriz aqui. É, exatamente. Aqui, ó. Cinco pontos. Cinco pontos. Mentira. Mas então, eu participaria dessa. Eu não participaria da ficar claustrofóbica ali. Eu também não. Amarrada, não. Obrigada. Mas essa daqui, anti-estresse na Espanha, eu acho que eu participaria. Eu acho que eu também. A gente tem um momento cultural que a gente fala de séries e filmes. E hoje a gente não esqueceu. Ai, vira e imagina. Eu tava aqui. Enquanto você falava que vai chegar o momento cultural, qual que eu escolhi mesmo? Porque a gente tá falando de sessões que a gente... Terapias que a gente participaria. E tem a série Sessão Terapia, que é uma psicanálise bem parecida com a que eu faço. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Celton Mello. Celton Mello. Rodrigo Santoro. Exatamente. Um grande elenco. Um grande elenco. Sessão Terapia Assistam é muito boa. Sessão de Terapia, não é? Sessão de Terapia é muito boa. É tipo Casa dos Dragões, ou Casa de Dragões, ou Casa dos Artistas. Também é uma sessão de... É uma grande loucura. É um caos coletivo ali. Gente, acho que a gente só tá a ladeira abaixo aqui, Mariana. A gente tá enlouquecendo a cada palavra desse podcast. Eu acho também. Mas Sessão de Terapia é maravilhoso. E tem uma série... Eu amo essa coisa de crime. True Crimes e de... Crimes reais, pra quem não... Ai, gente, eu viajei. Tem várias séries que eu tenho que indicar aqui. Nossa, tem um milhão. Eu falei só de Sessão de Terapia. Eu gosto de True Crime e aí eu ia indicar o Mindhunters, que são dois policiais que vão de prisão em prisão tentar entender a mente dos psicopatas, pessoas que cometem crimes hediondos. Então é muito legal, porque mostra a psicologia desses grandes loucos, maníacos. Mas tem outro lado da terapia que eu amo, que eu sou fascinada, sou louca, que é... Eu tô falando com um sorriso no rosto, mas... É, parece que vai falar uma coisa ótima. Será que também vão ficar de olho, né? São seitas. Nossa, é muito bom. Vamos guardar? Vamos fazer um de seitas? Vamos, vamos. Porque eu tenho muita coisa pra falar. Já participei juntos. Mentira, participei de vários, adoro. Não posso ver uma seita. Daqui costurava o corpo. Pessoal da gordurinha da mão aqui, ó. Ai, não, seita é muito legal. Vamos guardar. Muito legal, vamos. Vamos guardar. E você separou o quê? Eu separei gênio indomável. Ai, ótimo. Ai, eu amo. Robin Williams, Matt Damon. Matt Damon. Maravilhoso. Leonardo DiCaprio, não. Leonardo DiCaprio tem o... Tem o que ele fazia em mão do Johnny Depp. Diário de um adolescente? Diário de um adolescente? Ah, pesquisadores. Não, não tem. Eu acho que é, acho que é. Ele fazia em mão do Johnny... Alô? Da Johnny Jackson. Do Johnny Depp. Ele era em mão do Johnny Depp? É, era que ele era. Foi o primeiro filme dele, não foi? Foi. Ai, gente, a gente tá precisando tomar um gicom biloba, de repente. Vamos tomar um gicom biloba, que a memória foi com Deus. Mas gênio indomável é muito lindo. É muito lindo. Que é um menino também cheio de questões e aparentemente rebelde. E aí encontra um terapeuta sensacional. E, enfim. É muito bom. Vamos para as interações do Twitter? Vamos. Porque a Nina mandou o seguinte para a gente. A Anitta? A Anitta. Obrigada. Nina. Uma vez fui numa psicóloga que me recomendou, passou um suco para tratar depressão. O suco me deu piriri. Gente. Gente. Infelizmente, né? A gente deixa para a próxima. Bem-vinda. O quê? Bem-vinda à casa. Olá. Como é que é? Bem-vindo ao Claro em casa. Hoje eu vou passar uma receita de suco. De suco antidepressivo? Não, meu amor. Meu amor. Assim, eu acho que tem alimentos. Aquela que vai... Ai, a Mari é jovem mística. Eu sou jovem mística. Jovem da natureza. Bem-vindo ao Mari em casa. Tem o... Não, tem alimentos. Por exemplo, chocolate me deixa ótima. É, eu estou ótima. Vocês estão rindo, né? Não, tem. Claro que liberam. É, tipo, o passe da sono. Ajuda com insônia. É verdade. É, vai você que tem problema de insônia que nem eu. Um chá. Não, eu odeio que as pessoas... Ai, tem porquês antes para dormir. Então, as pessoas... Tomam um chazinho de camomila. Não, nunca tentei. Eu não pensei nisso. Eu prefiro energético. É, eu prefiro... Eu amo que as pessoas vêm com umas soluções muito idiotas. Absurdas. Como se eu não tivesse tentado. Era isso, quando eu estava entrando no elevador, as pessoas falam... Imagina, é só ficar tranquila. Ah, eu não tinha pensado em ficar tranquila. Ai, que doida. Agora eu vou entrar no elevador. Obrigada. Não é assim, eu sei. Ai, é o mais seguro. Eu sei que é mais segura. Ai, que saco. Fala a boca. É só relaxar e pensar em coisas boas. Que coisas boas. Que coisas boas. Eu estou com medo. Só que recebe no mínimo quatro gotinhas de rivotril, sabe? Que saco. Mas tá, Jovem Mística, tem sucos, tem coisas que deixam as pessoas felizes. Sabe que não é assim. E um piriri também não é legal de ter. Não. Acabou? Não. A gente só teve uma interação. Tá todo mundo louco. Ninguém consegue escrever. Não dá nada. Meu, assunto tá bom. A Vitória mandou. Eu ficava com o atual namorado da minha terapeuta. Peraí. Ela ficava com a tua... Eita. Ele caixa deselegante. Aí a terapeuta vai falar. Eu acho que você tem que começar a ficar mais sozinha. Fica sozinha no seu quarto sem sair. Não, mas aí, por exemplo, se o... Gente, eu não vou esquecer o vídeo do rádio. Será que são vozes que, na verdade, não estão acontecendo, a gente está ouvindo? Pode ser. Mas o atual namorado do ex dela. E se ela trouxesse para a terapia, vamos supor, um cenário, dilema. Não, eu falava assim, ele era abusivíssimo. Eu já pensei, tipo, nossa, eu transava com um cara, eu amava, eu sinto saudade. E aí ele? E aí ele nem transa direito com essa terapeuta. Ai, muito tristeza. Ai, péssimo. A terapeuta não pode atender a mim? Mas a terapeuta sabe? E como é que ela sabe o atual da terapeuta? Eu envio saindo. Pode ter terapeuta no Facebook? Mentira, Vitória. Mentira, Vitória. A gente está com você. Eu fico muito nessa nóia. Se a minha terapeuta está vendo meus stories. Tomara que não, né? Acho que a minha... Não sei. Minha terapeuta nunca falou sobre isso. E ela nunca falou que estava no... No Twitter, não. No Instagram. Então eu acho que talvez ela não esteja vendo meus stories. Ou se ela estiver vendo, ela é muito discreta. Ou ela arrasa. Ou ela arrasa. E traz um assunto que, sei lá, sabe? Estava ali nos seus stories. Não, porque, gente, quem me conhece sabe que os meus stories, eventualmente... Obrigada. É, sou eu com a da manhã bebendo e dançando uma música qualquer. Isso acho que não seria o orgulho da minha terapeuta. Acho que ela deve ficar chateada. Deve. Deve. Vamos para a próxima história da Lígia. Já fiz a técnica de hipnose na terapia. Aí a moça virou eu. E fiquei ouvindo ela falar. Aí não me aguentei. E comecei a rir. Tudo bem também. Ai, tudo ótimo. Às vezes a gente não está entregue o suficiente. Nossa, exatamente. Eu super já fiz coisas assim. E também, vira o mestre. Tem vontade de rir. Ai, mas eu... Assim, eu já fui... Eu já fui jovem... Eu sou ex-jovem mística. Ex-futura jovem mística. Que fala que não está mística, mas... Comecei a voltar a crer. Carnei um negócio aqui. Comecei a voltar a crer. Bem menos do que eu cria. Que ruim, né? E... Eu já... Mas assim, eu nunca quis constranger nenhuma terapeuta. Então, me vinha com um papo muito malucão. Com uma coisa que eu sabia que eu estava caindo num golpe. E eu ficava... É, é isso. Nossa, total. Ai, na infância você teve problema com isso? Ai, teve um astrólogo uma vez. Que eu estava gravando lá no Projac. Eu acho que eu estava gravando, sei lá, um É de Casa. Alguns programas de manhã. E aí ele perguntou, qual que é o seu signo? Eu falei, eu sou gêmeos, ascendente capricórnio e lua em virgem. E ele virou pra mim e falou assim... Você nem lembra a última vez que você chorou, né? Você é uma pedra. Você... Eu. Total. Claro, eu choro muito. Muito. Eu choro por qualquer coisa. Por absolutamente qualquer coisa. Por absolutamente qualquer coisa. Eu me emociono. Sou emotiva. O olho vai enchendo d'água. Aqui eu já vou... Só de estar falando sobre isso. E aí a hora que ele falou isso, eu vou contrariar. Imagina. Eu falei, é. Nem lembra a última vez que eu chorei. Lembra quando a gente encontrou uma vez, foi uma pessoa e tirou umas cartas? Não, o legário? Não. Eu não posso falar. A gente era na sua casa. Ai, lembro, gente. Mas era uma pessoa X. Não, mas era uma pessoa zero, capacitada e preparada pra tirar qualquer tipo de carta. Porque eu já fui a várias tarólogas. Eu também, é seríssima. Mas ela era muito, enfim, duvidosa. Duvidosa. Ai, a Mariana. E aí eu ficava... A Mariana, péssima. Tava todo mundo sabendo que aquilo era meio esquisito. Eu tava, tipo, a menina falava alguma coisa. Eu falava, é, é isso, tal. E aí foi pra vez da Mariana. Cara, a pessoa falava, você tá com problema no relacionamento? E a Mariana, não. E aí ela, você tá pra receber algum... Algum tipo de resposta no trabalho? E a Mariana falava, fala você. Insuportável. Não, não fala você. Eu falava, ué, não sei. Talvez. O que que tá aparecendo aí? É, o que que diz? Ah, eu também não gosto. Pra ser enganada. É, lembro. A gente já foi muito. O tempo inteiro. Mas você foi péssima. Esse dia eu tava sem paciência. Mas, no geral, a gente finge bem. É. Ah, o Jura sou, sou mesmo. Sou uma pedra. Sou uma pedra. E vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que tá a saúde mental? Imagino eu que não muito boa. Ruim, né? É, pra tá assistindo. Se tá assistindo até agora, é porque não tá boa, não. E um programa que se chama Terapia. Imagina, ninguém clica. Não. Isso aqui a gente já sabe que é assim, ó. É a ancora do flop. Vamos fazer que nem a Monja Coen, deixar o nome Terapia. Já viu? Essas Thumbs da Monja Goen. Goen. Ela Goen. A Monja Coen que é assim, depressão. E a Thumb é ela assim. Suicídio. Será que a gente vai ter que pôr uma capa... Um peito de fora. Terapia. Bom, depois comentem, compartilhem, divulguem. Interajam. Interajam e falem pra gente o que vocês estão achando desse canal. Você se divertiu? Eu me diverti. Eu também. Foi uma ótima sessão de terapia. Foi uma ótima sessão de terapia. Façam terapia, se possível. Tem vários grupos de apoio gratuitos também, pra quem não puder pagar. Várias faculdades de psicologia também. Os formandos dão consultas, fazem atendimento. Então é bem importante a gente tratar, não só da saúde física, como mental também. A gente riu muito, mas é um assunto super sério e peça ajuda. A gente deu bastante risada de uma coisa super séria, de repente. A gente deu bastante risada de uma coisa séria, mas peça ajuda, claro. Vamos tentar de novo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pela companhia de vocês. Não, Mari. Eu falo isso, aí eu falo i e a gente fala junto. Não é pra repetir. Ah, tá. Entendi, entendi. Muito obrigada pela companhia de vocês. E a visa chegando. Era pra falar o i também junto? Não, era o i. Você falou uma frasezona e eu fiquei com o i? Não. Perede, perede, perede. E a visa chegando. E? E bem? Beijo, gente. Beijo, tchau. Até já, outro.